Pelo uísque e Red Bull na banca não pode faltar Todo mundo de juju e dinheiro pra nós gastar Bonde do sítio só diretor e olha o Johnny One de um sangue bom As nave tá estacionada ao poder da fatalção Blue que se o de polo play hoje são as roupas de granfino Cordão de ouro no pescoço foi quase pesando um quilo Na garagem dos mais ricas a cor dos carros é diferente Na hora dos ataques os armamentos são potentes Pego por todas as posições que as novinha imagina que gosta Cinco mulheres na cama é a nossa fantasia erótica Minha fiel é de responsa, não preciso disso Na ideia, atitude e palavra é lá da conta das cinco DJ Bruninho Cabe esse dedê que a roba Tá ligado? Pois na balada que nós vamos Não é pagando de artista Aria VIP, camarote, só nome que tá Pois tá ligado eu vou dizer Agora eu vou falar Onde dá pra ganhar os jogos, dedinho Ação 5, Banco São Paulo Nós é da vida louca Melhores perfume, relógio, tênis e roupa Vem todos os carros, o seu som tocando Pra cima e pra baixo, todo mundo comentando Então não vem me criticar, dizer que eu sou o bambambam Se tu não tá ligado, seu pivete é meu fã Já cansei de sofrer, de passar veneno Carro, bala de mulher, eu gasto em transo, tô nem vendo No baile com fiel, fica bravo e não aguenta Não posso fazer nada, onde nós chega rouba a cena Só Nike lançamento, ação da banca e carro forte Na rua da trinta, na rua da sorte Só beck, trajeté, estilo e golfe rebaixado Com DVD embutido e o som adaptado De dia nós tá de urnete, as novinha quer esquema Com barulho do helicóptero, seiscentas e sessenta Acende o meu mau couro, pra ele é um convite Nós fecha camarote, rege por gelo no isque Escute mulherada, que eu não tô à toa Aceite ser minha amante, que tu vai ter vida boa Faz, 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 faz E por mais Aqui da Tiradentes, eu vou te dizer Puxando o bonde da nave, você tá ligado que eu sou doide Cê tá ligado, é nóis, a rima não se oprime Onde dos moleques e que eu mando, olha o kit, olha o kit, olha o kit Aqui da Tiradentes, eu vou te dizer Tá ligado que é nóis, boladão, MCDD Aqui da Dona Leste, a rima não oprime Sabe os moleques que é zique, é aquele do kit, do kit, do kit Sabe os moleques que é zique, é aquele do kit, do kit, do kit Sabe os moleques que é zique, é aquele do kit, kit, kit É nóis Tchau Tchau Tchau